Senhor, forna, forna. Uma delícia, um favorito. É meu Deus. Canta de e Vipoura. Canta de e Vipoura. Canta de e Vipoura. Canta de e Vipoura. Na jovem, jovem Vem, então, meu pai Vem! Na jovem, jovem O que o que você usa? E eu me peço, é ver o que você usa, é 19,9 O que você usa? Se você usa? Se você usa? Deve a ser? Eu amo você É isso, é isso, é isso. Estou lá nas mãos do meu resorte É meu, 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 minha Sorrida de mim, vai rindo de novo, vai rindo Pô! E te lembrei de sentir o presente aqui Eu acho que é a tua manhã Por que? Por que? Eu vou te levar Eu vou te levar Se eu me mexer Eu me mexer Eu vou te levar 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 Eu vou te levar